Pessoal, tô aqui na estamparia e eu vou estar mostrando pra vocês hoje aí todo o processo de criação de uma camiseta desde o processo de gravação de tela até a parte de estamparia A gente tá aqui com o Patrick, o Patrick vai mostrar pra gente como é que se faz todo o processo aqui de gravação da tela Vamos começar aqui o processo, a gente passa primeiro a emoção na tela Esse daí é o aplicador? É, esse aqui é a emoção E daí a gente vai passar aqui, ó Pode ver, ela tá em branco, né? Essa tela aqui ela foi desgravada, né? A tela dá pra utilizar várias vezes, né? Pra reaproveitar ela sempre Aí agora a gente vai passar o produtinho pra secar Passa dos dois lados da tela Sim, dos dois lados da tela pra ficar bem forte Mas depois que a gente revelar ela, não tem nem perigo de ela desgavar Beleza, depois desse processo então, a gente vai fazer o quê? Deixar secar A gente taca na estufa, deixa ali uns 15 minutinhos pra secar ela Esse aqui é o cara, ó, esse é o responsável da estamparia Ó, aqui ela depois de colocar a emoção Ela vai pra dentro dessa estufa Onde ela é aquecida Pra fazer a parte de secagem Ele centraliza bem pra ela ficar bem alinhada Então o segredo da gravação, o que que é? É a luz em contato Com aquela emoção ali Cada tipo de malha, cada tipo de tela Tipo uma tela de cromia, diferente de uma tela de retícula Então cada tipo de tela vai um tempo Esse processo que basicamente ele tá secando Ele tá endurecendo a emoção Aonde não tem o preço da estampa É quase que um processo Quase não, é um processo fotográfico, né? Ela vai Vai ser fixado ali A emoção Pra depois ser revelada a parte Que vai ficar em aberto Porque aí ele vai pintar Vai ser estampado, né? Então aonde não tem o preto ali do desenho Ele endurece E aonde tem o preto do desenho Aonde vai lavar e vai sair a emoção E vai ficar o negócio pra revelar a tela, né? Exato Então aqui o processo já foi feito, né? Aí a revelação, o que que é a revelação? Revelar é jogar o... Já trago aqui e abrir Ah, entendi Vai lavar aonde não tem Meio certo é revelar, né? Vai sair a emoção Vai ficar a arte pronta, né? Tem que deixar um tempo de molho, então Então aonde tava preto Não endureceu E a gente tirou agora no jato de água Só deixar secar, então E aí tem tela pra tudo quanto é lado Tem centenas de berços Como vocês podem ver aqui, ó Essa é uma estamparia bem grande Eles tem mais de 100 berços Eu arrisco dizer que tem quase 200 Ó, tem aqui tudo Ali tem um monte de tinta Aqui tem berço Aqui tem muita tinta Muita tinta Lá a gente tem tela pra caramba E berço Mais berço, muito berço Aqui já foi esticado as camisetas Na cor bordô Essa estampa que são três telas, então Hein, Felipe? Qual que é o segredo aqui? Esticou as camisetas no berço Todos os quadros antes de a gente pintar E são acertados Pra ter o encaixe certinho O máximo que a gente conseguir Olhamos as cores É feito ajuste através desses parafusos Aqui todas as telas Tem esses parafusos Que aí todo É tipo um gabarito, né? Aí todas as três telas São ajustadas pela mesma posição Pra quando elas Estampar Elas encaixar exatamente no mesmo lugar Ó, essa é uma tela Aqui é outra tela E aqui é a terceira tela Todas elas tem esses pinos Ó A hora que encaixa aqui Ó, ela vai ficar Tudo na mesma posição Então eles fazem a regulagem E o segredo dessa regulagem É esse marcador aqui, né? Essa cruzeta que chama? As cruzetas são só pra parte da gravação Ah, pra parte da gravação Então a gente vai acertar a primeira vez aqui Depois na hora de pintar Elas estão tapadas Ela tá não ajudando mais Então a cruzeta é só pra fazer a regulagem aqui Pra deixar tudo certinho na mesma Na mesma direção Pra elas ficarem encaixadas Depois quando a gente vai pintar A gente pintou uma cor E a seguinte A gente vai acertando Uma em cima da outra Entendi Só pra primeira tela então A segunda já encaixa em cima da Da primeira E a terceira encaixa em cima Das outras duas Pessoal, aqui tem as tintas Geralmente quando a gente envia uma estampa Uma arte pra estamparia A gente envia uma ficha técnica E na ficha técnica tem o Pantone Que é um código da cor É um código universal de uma tabela de cor Aonde a gente manda o código ali Eles colocam lá no Google Ou às vezes eles têm uma cartela Pantone Aonde eles vão exatamente olhar qual é o código Qual é a cor que aquele código representa E aí eles vêm aqui e fazem o desenvolvimento Eles pegam as cores Vão desenvolvendo Colocando mais verde Colocando mais azul Mais amarelo Pra deixar ela chegar No tom certinho da cor Vão escurecendo Clareando Até ficar exatamente a cor Que a gente pede Pra colocar na estampa Ó, então aqui ó Pode ver que a camiseta Ela é todas bordô E um detalhe é que essa camiseta Pessoal, ela é estampada Depois de fechada Depois de pronta Por quê? Vocês estão acompanhando o vídeo Do processo todo Vocês vão entender por quê, né? Ela é tingida Ela é costurada Todo primeiro E aí o último processo Antes do acabamento É a estampa E aqui ó Eles estão fazendo o ajuste da tela No caso do encaixe Como são três telas Pra essa estampa Eles usam um tecido aqui No caso pra Na hora que for Fazer ali a regulagem das telas Não desperdiçar uma camiseta Então Eles usam um pedaço de pano Pra fazer Essa regulagem certinha E essa regulagem inicial Então ela é bem manual Tem que ter o olho bom No caso ele identificou Que a tela tem um furinho Que às vezes acontece Alguma sujeirinha Alguma coisa, né? E aí ele vai isolar Aquela área ali Com uma fita Vai isolar Pra que a tinta não passe O que interessa pra gente É essa parte aqui Essa parte aqui tem que estar perfeita Não pode ter falha perto Pra não falhar a estampa Então aqui Ele já está encaixado Que foi regulado E ele só vai passar o rodo E está colocado a segunda cor Ó um detalhe importante O preto É a última cor a ser estampada Só que na hora que eles fazem Essa regulagem Eles estampam o primeiro preto Pra regular as outras Em cima da preta Em cima da última no caso Que o preto é o contorno Ó essa aqui é uma outra tela Ele sempre confere bem Pra ver se ela não tem Nenhuma falha Ó Tá feita a estampa São três telas São três cores Aqui ela já está regulada E agora está bem encaixadinho, né? Fechou, né? Eu sou bem enjoado Quanto a essas coisas Eu gosto do negócio muito bem encaixado E essa daqui está 100% perfeita Daqui Vai pra camiseta Todos os berços Eles são aquecidos Inclusive a gente estava falando Que quando é estampado moletom Como o moletom da Alfa Ele é bem grosso É muito mais temperatura Que tem que ter Pra conseguir aquecer O tecido Pra fazer a secagem Olha como é rápido Rapidinho Ele já fez a primeira demão Em 10 camisetas Já está na décima Ó essa daqui é a primeira demão Ela já cobre Basicamente Na câmera dá pra ver Bem coberto Mas ela tem que ser dado mais Duas demão Pra ficar perfeito Ó enquanto um vai fazendo Uma tela O outro já começa Né? Depois de um tempo Pra ela já Como ela é aquecida Ela já vai secando Aí outra pessoa já vem Já começa a estampar A segunda cor E é sempre na sequência Ele não dá três demão do branco Ele dá uma demão De cada cor então Ok Como vai ser finalizado Com a preta Então não importa a ordem Né? Pode ser que daqui a pouco Ele volta Já começa a dar No branco Então ele vai dando Uma demão do branco Depois já vai dar Uma demão do azul Atrás É só o preto Que é deixado Que ele é que finaliza A estampa Aí no caso Eles dão Uma demão de branco Uma demão de azul Outra demão de branco Outra demão de azul E assim por diante E as outras Demão de preto Que a gente não sabe Quantas vai dar ainda Ela fica pro final Pra fazer o acabamento Na estampa Ó pessoal Como vocês podem ver A gente tá usando Só essa parte da estamparia Que tem 36 berços Se eu não me engano Só que a gente tem Uma estamparia Que é gigante Tem aqui Tem lá do outro lado também E aqui tem Aproximadamente 160 berços Só que não é usado tudo Porque essa é uma edição limitada Mas quando é uma produção grande Eles esticam a camiseta Em todos os berços E vão seguindo o processo Pra ganhar escala Eles não usam tudo Nesse momento aqui Por quê? Porque todos esses berços São aquecidos Então consome energia Se a produção não é tão grande Não é necessário Ligar e energizar Todos os berços Pra não ter um desperdício De energia Ó aqui já foi dado 3 demão de branco 3 demão de azul E agora a gente já tá dando A primeira demão de preto Que já tá dando aí A resolução Já dá o efeito final Aí da estampa Pessoal Só pra falar pra vocês Aqui ó Essa tinta que a gente usa Ela é uma tinta a base de água Geralmente tem estampas aí Que o pessoal usa Plastisol e tal Que é uma estampa diferenciada Emborrachada Só que ela não é biodegradável Então a gente usa Tinta a base de água Pra ser biodegradável E não fazer mal Pro meio ambiente Então quando uma camiseta Dessa daqui Que é um algodão Que já veio da natureza Ela se decompor A tinta não vai fazer mal Pro meio ambiente Porque é uma tinta A base de água Ó aqui ele tá tirando Tá tirando a camiseta Esse berço aqui ó Ele tem uma cola Que faz grudar bem ali A camiseta Fica bem lisinha E aqui a gente já tem Uma camiseta finalizada Daqui Ela vai pra prensa Pra prensar ali A estampa E fixar bem Na peça E dar uma suavizada No toque De tinta no tecido Três segundos A 140 graus É o que precisa Pra estampa Ficar bem prensadinha Ó ela já O toque dela Já fica bem Bem melhor Não parece Tanto tinta Assim E aumenta muito Aí a durabilidade Da estampa Agora sim A gente tem Camiseta finalizada Ó aqui Estão as telas Do Drop 3 Essas três São uma estampa Essa daqui É uma estampa Essas duas Aqui é uma outra Estampa E essa daqui Particularmente Eu acho Que é Que eu mais curti Essa estampa Aqui vai ficar Nas costas Ela forma um olho Tudo de Make It Happen Que é o nosso slogan Ó pessoal Como vocês podem ver Essa daqui Que é a marmorizada E ó Uma não fica Exatamente igual a outra Porque ela é feito Aquele tingimento lá Aquele processo De estonagem Mas dá um efeito Muito legal na peça E agora a gente vai Estampar ela aqui Ó ele tá vestindo Aqui as camisetas No berço Esse berço aqui Ele tem uma cola Quando ele estica ali Ela gruda bem Pra não mexer Não se movimentar Na hora que ele tá Fazendo a estampa Pra imagem Ali pra tela Pra estampa Ficar bem encaixadinha Ó pessoal Aqui ele já tá Estampando o preto Que é o fundo Nessa estampa Dessa camiseta Marmorizada Ó como é rápido Ó e aqui Ele já tá vindo Fazendo O branco Que é a cor ali Que dá o destaque Na peça Então esse foi o processo De estamparia Espero que vocês tenham gostado A gente mostrou Como é que é feita As estampas da Alfa Passo a passo E eu espero que vocês Tenham curtido Então é isso aí Grande abraço E eu espero que vocês tenham gostado